Música Pietro Moreno Ferreira Fiquei sabendo que você vai arrasar aqui na cozinha? Sim É mesmo? É O que nós vamos fazer? Pizza de pão de forma Hum, já deu fome, hein? É fácil? É, precisa de ajuda de um adulto, mas... Precisa de ajuda de um adulto Isso não é problema Não é problema, né? Não Chama alguém que tá passando na sala, chama o vô, a vó Tio, tio Cachorra, até se puder Cachorra, se puder e bora cozinhar? É É? Então tá, vamos chamar a receita pro pessoal de casa e copiar os ingredientes? Bora Bora? Bora Música Música Pra fazer a nossa pizza de pão de forma, você vai precisar de Um pacote de pão de forma Um sachê de molho de tomate 250 gramas de queijo 250 gramas de presunto 250 gramas de requeijão 250 gramas de milho Dois tomates e orégano Música Música Bom, foi rapidinho, mas eu acho que o pessoal de casa copiou, né? É Se não deu tempo de copiar, espero o programa acabar Receitinho que o Pietro deixou Tá lá no nosso Facebook, tá no nosso site, tá no meu Instagram Enfim Tá em vários lugares aí, não tem desculpa, né? Tá, e a gente começa como, Pietro? Eu acho que pega o pão primeiro Pega o pão primeiro, muito bem O pão é meio que a base da maquiagem aqui Ah, entendi É O pão é a base É a base da maquiagem São as comidas Vai Então bora lá, vamos aí Música Pega a jarrinha lá pra tia Olha Deixa que eu pego o tomate Bastante ou pouco? Ah, vamos colocar um Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Gente, o legal de criança na cozinha é que a gente se diverte também, né? Tá Com a base pronta e agora? Vamos brincar de rechear? É Vamos brincar de rechear É? O que você aconselha o pessoal de casa a usar? O que tiver na geladeira? É, o que tiver na geladeira Pode ser, né? Mas tá melhor pra fazer um negócio, pegar Tipo, tem qualquer coisa Coloca, né? Sobrou uma carninha na hora do almoço Põe também Tem milho, tem ervilha Vai colocar tudo Eu coloco Eu acostumo como colocar o queijo primeiro Então vai Coloca o queijo primeiro Música 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 Ok? Uhum Ó, depois de Uma mão imunda, né? Depois de alguns probleminhas aqui técnicos Alguns Alguns A nossa pizza tá bonita, né? Tá Agora rapidinho no forno Rapidinho no forno Uns 10 minutinhos só pra derreter o queijo É, só pra derreter o queijo Ó, nesse momento você pede realmente a ajuda de um adulto, né? Pra não mexer com forno nem com fogo Música 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 Esse cozinheiro não tá nem me esperando, gente Já tá, ó Vamos ver se ficou bom Hummm Hummm Olha Tem muito queijo nessa pizza aqui, gente Queijo Ó Hummm Bom, né? Gostinho Obrigado De nada Acho que você mandou muito bem, viu, Pietro? Ficou ótimo Ele tá com muita fome, gente Não, não sei Tó, esse Ficou bom, né? Uhum Uhum Tipo, ele não vai parar mais de comer, entendeu? Não Não? Não Então tá Deixa a tia Fabi falar uma coisa Sabe essa doma aqui que você tá usando? É um presente do Papo de Cozinha, da doutora Sherry Pra que você continue cozinhando muito bem lá na sua casa Combinado? Uhum E continua comendo Então tá aqui, dá Toca aqui Não dá Que seu tomate da minha boca Eis Beleza? Combinado?